Peguei a sessão de nascimento, amor. Ah, você já pegou? Ó, aqui essa sessão. Vem ela. Eu não gosto de presente. É presente pra mim? É, pra o que a gente quer. Ai, meus amores. Tudo bom, gente, linda, gente. Tô falando baixo, mas a minha vontade de gritar aqui, assim, vocês não estão entendendo de como é que eu tô do sentimento que tá aqui dentro de mim. Que tá acompanhando a saga do meu nome, Castricine, né? Já se inscreve no canal antes, né? Deixa eu fazer o meu jabá aqui. Já se inscreve no canal, vou poder fazer parte da família. E clica no gostei, porque eu sei que você é gente boa. E você vai clicar no gostei, né? Então clica aí, clica aí, clica aí. Enfim, que tá acompanhando a saga do meu nome, tem aí um vídeo no canal quando mostra quando a sentença saiu e a Zequiela explica um pouquinho sobre essa questão do meu nome e tudo mais. Vou deixar o link aqui no card pra vocês assistirem. Então, aí saiu a sentença, a gente achou que ia conseguir já registrar o Zion com o nome Castricine e não conseguimos, não foi possível porque precisava realmente do meu documento já retificado. E aí a gente acabou tirando a certidão dele sem o Castricine, ou seja, eu vou ter que pagar agora a grana, vou poder retificar a certidão dele. Mas tudo bem, tudo bem. Precisava da certidão antes, não tinha a minha, tá tudo certo. E aí a gente foi tentar retificar, mas como que eu fui registrada em Cambuci, no interior do Rio de Janeiro, que é mais ou menos umas sete horas de carro daqui de onde eu moro hoje, que é no centro do Rio. Precisava ser de lá, precisava ser naquele cartório pra resolver. Só que graças a Deus, hoje via internet e tal, os cartórios daqui mandam diretamente pro cartório de lá e solicita a certidão retificada. E aí demoraria mais ou menos em sete a um mês pra chegar essa certidão. E sete dias chegou. Eu mandei mensagem agora pro cartório e eles falaram que, tipo, tá pronto. Tá pronto pra buscar. Eu tô tipo... Ai, meu Deus, eu não acredito nisso. Gente, vocês não tem noção, assim, da importância disso pra mim, sabe? É como se eu estivesse realmente nascendo hoje, como Catherine Castricine. E eu quero gravar esse vlog pra deixar registrado, pra ter esse momentinho. salvo. Não sei nem o que que tá passando na minha cabeça. Eu só sei que eu tô muito, 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 muito feliz. Ai. E por mim, eu acordava esse homem agora e ia correndo lá pro cartório buscar a certidão. Só que não dá pra... Tadinho. Eu tô com pena porque ele foi dormir cinco horas da madrugada editando o vídeo. Ele perdeu o sono durante a madrugada e resolveu trabalhar. Logo hoje que ele foi perder sono. Logo hoje. Hoje era dia de perder sono? Não, hoje não era dia de perder sono. Mas ok. Vou esperar mais um pouquinho e vou acordar ele porque eu quero muito buscar o recente. Não. Eu tô muito ansiosa. Vocês não tão entendendo. A babá do Zion já veio pra cá pra cima, né filha? Ele disse que não vai sair. Não vai sair do seu colo? Acabei de tirar o macacão dele. Olha como que fica a pelezinha dele. Não sei se no vídeo tá dando pra ver. Toda manchadinha de frio, mãe. Né, filho? Eu tô com bode e olha só. Cansei de tantas regras. Estou de mudança pra casa da Dinda. Que a Juju que deu pra ele. Esse bodezinho. de falando que canchou de rega vai pra casa da Dinda nada. Não deixei? A gente vai fazer coisa chata. Espera a gente. Não é coisa chata. E aí? Não é coisa chata. Como é que faz agora, mãe? Não sei. Dona Arlene conseguiu distrair ela ali, né? Conseguiu distrair e levou ela pra dentro. Tadinha, né? porque ela quer ir junto porque o Zayn não tá indo. Vai sair nós três e ela não tá indo. Mas eu falei pra ela que ele tá indo porque ele fica pendurado meu bem. Porque se ele mamasse eu ia largar ele aí também. A gente vai fazer coisa chata. Isso é uma coisa também, né? Porque o bebê tem que ir junto. Aí a criança um pouquinho maior aí é complicado. Essas situações assim. Mas vamos então. Tá ansiosa? Tô muito. Tá muito ansiosa? Imagina. Imagina. mas chegou a hora. Vamos lá. Peguei a cesta de ontem de nascimento, amor. Ah, você já pegou? Só cara de pau. Só falta a gente fazer a de casamento. Aí ela precisa ir, hein? Ó, aqui essa cesta de ontem. Ai, meu Deus do céu. Aí, espero 10 anos. Ah, mas... Eu vou rasgar o negócio que eu vou fazer. Cuidado, vai rasgar isso aí, mano. Deus do céu. Agora de verdade eu já tenho o cachorro em cima. Leu tudo? Leu. Tudo certo? É? Agora tá no nome. Tô inteira, eu vou dar pro meu pé. vamos pra ali porque você vai ter que ir junto. Agora a gente vai ter que tirar a certidão de casamento de novo. Vamos mudar, né? Casamento, identidade. Ah, depois de tudo. Das crianças também. Tira a pauta aqui pra me botar pro meu pai. Olha isso, ó. Você se vinha no lugar. Bom, vamos lá, amor, agora. Que isso daqui junto. Ai, meu Deus do céu. Calma. Um sufoco aqui pra trocar a fralda desse menino, gente. Porque antigamente a Elisa, como aqui não tinha esse espaço, eu colocava ela e trocava a fralda. Agora o Zion, nossa senhora, não tem espaço nenhum aqui. Aí eu vou trocar aqui, mas tô morrendo de medo de levar um mijão. Botei uma almofada, que ele tá reclamando muito. Eu ia esperar dizer que ela chegar pra gente trocar ali na frente. mas sozinha ali na frente não dá. Enfim, vamos ver o que que vai dar aqui. Se eu não levar uma mijada, tá tudo certo. Ele tá reclamando muito, deve ser essa fralda. Calma, Zion. Calma. Mete o pé aqui, né, Zion? Era isso que você fazia na minha barriga, né? Era isso, ó. Aqui. Fica me dando as pedras, vocês não tão vendo. Fica me dando umas pesadas, boa. Vocês escutaram isso? Eu acabei de trocar a fralda desse menino e ele fez um cocôzão. Ai, ai. Cara, que ele sempre faz isso. É impressionante, é impressionante. Eu acabo de trocar a fralda dele e ele faz um cocôzão. Olha como que eu improvisei. Eu coloquei aqui uma almofada, aí coloquei o trocador, e coloquei lá em cima. Que, no caso, era pra ele estar em cima do trocador, né? E ele não tá. Ou seja, se fizer cocô, alguma coisa a vazar, vai em cima de mim. Sou muito inteligente. Caraca, eu fiquei impressionada com a minha inteligência agora. E lá vai ela pra mais uma consulta. Do nada. Porque eu gosto de emoções. É verdade. Só pode, né? Depois você explica melhor o que eu tô sentindo. meu Deus do céu. Tomara que seja nada grave. Isso vai adiando a nossa vida. A nossa vida. Olha, caramba. Olha, olha, toda boa. Porque o médico falou assim, ah, ele tá ficando misturinho. Aí ela tá achando já que ele vai mudar, vai ficar igual a ela. Não, eu igual a minha eu sei que não vai ficar. Fala aí que foi, gente. Não pode andar não, Zika. Eu sei. Igual a minha eu sei que não vai ficar, mas assim, tipo, com alguma coisinha, eu falo assim, ah, esse pedacinho é da mamãe. Porque eu olho pra ele e não vejo nenhum pedacinho meu. Eu falo, meu Deus, esse menino só é o pai. Aí, isso que eu tô falando, entendeu? Mas enfim, o que aconteceu? Eu comecei a sentir dores fortes no lado da barriga. E aí, e três pontinhos assim da minha cicatrização meio que inflamou. Aí eu falei com ele. Aí ele falou assim, vem cá correndo. Que o meu médico é desses, né? Tipo, ele me atendeu fora do horário. Gente, sério, eu nunca vi um médico assim que atende os pacientes, né amor? Se preocupa e tá, enfim. A gente veio, ele me atendeu, olhou, aí viu que na cicatriz era folicolite. Ou seja, inflamaçãozinha de cabelo e tal. E o lado da barriga, ele fez até uma ultra, olhou, olhou meus rins, olhou tudo, tudo normal. E tá doendo pra caramba. Aí ele falou assim, pode ser uma infecção urinária? Pode ser. Mas a princípio, eu não vou me preocupar. Aí passou um remédio pra eu tomar e já me deixou com um pedido de urina. Aí falou, três dias, o remédio não passar, você corre e faz o exame de urina que aí a gente vê se é infecção urinária. Né? Aí tamo aqui, ó. Turmindinho, mamãe vai botar na cadeirinha. Só que eu tô tentando entrar aqui no negócio do banco e não consigo pra poder pagar a consulta. Bom dia, mamãe. Já chegou em casa assim, ó. Ela tava esperando com a Fábio, a mamadeira, falando assim, eu quero mamacar, mamãe. Eu nem ligo, né? Nem, nem. Pois é. Isso porque a gente tinha mandado uma mensagem falando que já tava chegando lá pertinho, né? Aí a gente chegou, acabou de acordar. Você ia puxar saco de mamãe, hein? Você ia puxar saco de mamãe? Não. Não. Ai, amor. Fui lá, né? Fazer umas compras, achei um negócio que é a sua cara. Ali os peitos de fora. Eita, você tá com o peito de fora? Pois é, vai. Então bota uma camisa aí, melhor não. Eu quero saber o que que é. Ih, bota uma camisa aí. Vai mostrar os peitos? Mas a camisa tá mais tinta. Tem que jogar álcool aqui também, né? Ó, tem até os borrifaduos aqui. E essa tinta aqui, a Kate já vai falar pra que que é. Ó. Você tá pior do que a Elisa quando ganha a surpresa? Meu Deus. Eu não gosto de presente. É presente pra mim? É, tá bom. Eu tô com isso aí. Eu passei por acaso via a sua cara. Aí eu comprei. Ai, que negócio difícil. Amor. O quê? Não conseguiu? Não conseguiu. Tá quietinho. Tá de cabelo arrepiado hoje, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Passa, eu queria ter feito assim no dia das mãos, né? Porque eu falei que eu queria fazer o almoço com uma louça assim. Ó, que cheio. Que amei. Tem umas prateadas aqui meio que com brilho. Vai girando, tá vendo? Não pode ir no micro-ombros, né? Não, acho que não. Aí eu comprei oito, né? Que é o jogo aqui. Aham. Aí suplá, essas coisas, você vai ver depois. Cheio, gostou? Amei. Achei tua cara, passei e... E esse menino, tá de cabelo arrepiado? Ô, você tá de cabelo arrepiado? Aqui, mãe, que isso? Ele dormiu muito de tarde. Aí ele acordou desesperado de fome. Eu falei, não, primeiro vamos tomar um banho, né? Tirar essa pronta, que a pronta tá transbordando de mídia. Aí tirei a pronta, dei banho nele. E ele... Aí voltou no banho, berrando. Aí eu deixei ele só de bora e meia, falei, toma. Nem deu tempo. Dei a tenta pra ele, porque eu tava agoniada. Aí depois que ele mamou, aí eu botei a roupa nele. Aí o cabelo não abaixava mais. E isso aqui? Você vai falar o que é nesse vídeo ou no outro? Pode falar, mãe. É tinta rosa. Só pra quê? Porque a gente vai pintar lá o estúdio. A gente vai pintar, não o estúdio inteiro, mas uma parede a gente vai pintar de rosa. Vai transformar lá, né? Vai fazer um cenário. Vamos fazer um cantinho pra gente poder gravar. Tem um cantinho de gravação. Porque eu quero voltar. Vou voltar a gravar maquiagem, arrumir comigo, gravar as minhas coisinhas no meu cantinho. E vocês vão ver como é que vai ficar. Bíblico. Bom dia. Bom dia. E aí, mamãe? Mamã, mas vim. Tô dando o peitinho aqui pra ele. Acabou de acordar, se eles não são nem. Aí tá mamando, mamando com força, que o leite tá aqui, ó. Saindo aberto. E é isso, gente. Vou finalizar o vlog com vocês, porque ontem à noite eu apaguei. Eu tomei o remédio pra dorzinha que eu tava sentindo e simplesmente apaguei. Dormi pra caramba. E aproveitei, né, que minha sogra tá aí. Aí ela foi e ajudou a olhar o Zai. Eu já ia falar a olhar você que é. Me ajudou também, né, que eu fui trabalhando. Eu ia falar que ela ajudou a olhar você. É porque não deixa de ser, né, o Mini. Mas enfim, coloca aí a palavra animática que você é Mini. Coloca que eu vou dar coraçãozinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem vídeo novo no canal, meio dia. Beijo, tchau. Tchau, tchau.